E aí, bando de pés gelados rubro-verdes. E quantos icebergs vocês carregam em cada pé, hein? É foda, fico puto da vida quando se perde de uma porcaria de clube de empresários que não significa nada no futebol e é um lixo. Isso só deixa evidente quanto é ruim nossa equipel. Mas nem quero falar disso. Bom, vou falar do que então? Já que praticamente não temos notícias. Ah, tem sim. A rede de postos Graal é o novo patrocinador da Lusa. Eles já tinham estampado nossa camisa uns jogos atrás. Se não me engano é do Gugu Liberato. Ele bem que poderia fazer uma propaganda grátis no programa dele. Ele ainda tem programa. Bom sei lá, não sei o valor do patrocínio e provavelmente não saberemos. Já que tudo que aparece e é publica de Slain não espenhora. Outra boa notícia é que mais uma obra se iniciou em nosso centro de treinamentos. Agora esta em reforma o refeitório. Parabéns a todos que ajudaram. E se você quer e pode ajuda, ligue na secretaria do clube para se informar. Bom, fora isso não tem muito a adicionar. Bom, vamos procurar algo para completar. No dia 4 de julho de 1964 a Lusa mandou uma goleada de 6 a 0 no 15 de Piracicaba pelo campeonato paulista. E no mesmo dia em 1971 o Guarani do Paraguai perdeu um amistoso contra a nossa Lusa Veneno por 3 a 0. Chupa corintiakakakakakakak. O que dizer mais? Ah, quem foi na reunião da presidência escutou o clamor de ato heróico que é ir pagar a mensalidade na secretaria do clube para que o dinheiro não ficasse bloqueado na justiça. Pois bem, há dois meses tento fazer isso mas sempre que vou ao clube, ou secretaria fechada, ou não tem sistema, ou sei lá o que, isso acontece com vocês ou eu que tenho muita sorte. Sou lusitânio e não desisto nunca. Vou pagar minhas mensalidades na secretaria e vou contando para vocês. E você? Já é sócio? Ou sócio torcedor? Só assim podemos agir efetivamente para que o clube saia dessa miséria. Se você puder contribua. Bom por hoje é isso. Vou voltar a trabalhar antes o meu chefe corintiano safado volte. Grande abraço a todos e vamos ver se as coisas melhoram. Acesse www.orgulhodeserluza.com.br e não sejam Zé Mané da Lupa. Fui. Acesse www.orgulhodeserluza.com.br e não sejam Zé Mané da Lupa. Acesse www.orgulhodeserluza.com.br e não sejam Zé Mané da Lupa. Acesse www.orgulhodeserluza.com.br e não sejam Zé Mané da Lupa.